Olá pessoal, estou em frente ao Shopping das Nações, que foi nós que trouxemos para a cidade de Limeira. O combinado era para a Prefeitura Municipal de Limeira executar o acesso, que até hoje, um ano após a inauguração, a atual administração da cidade de Limeira não consegue fazer esse acesso. Eu tenho certeza absoluta que se eu já fosse deputado, esse acesso já estaria funcionando e este shopping bombando. Parque!